Música Muito boa tarde minha Paraíba, quarta-feira dia 18 de janeiro de 2023, estamos ao vivo começando mais uma edição do seu Rei de Verdade, você sempre acompanhando aí a programação da sua TV Arapuã e agora chega a hora que você acompanha nossas entrevistas aqui. Minha convidada de hoje foi reconduzida, vai permanecer num cargo que ela já estava ali exercendo, estou falando de Lídia Moura, jornalista, Lídia Moura, presidente do PMN aqui na Paraíba, como secretária da Mulher e da Diversidade Humana, secretária, muito boa tarde, parabéns pela permanência aí no cargo, muito obrigado por estar aqui no Rei de Verdade. Boa tarde Luiz, que agradeço estar aqui conversando com vocês e obrigada, é uma tarefa das mais bonitas que tenho tido o privilégio de exercer e agradeço muito ao governador João Azevedo. Tá, vários temas para a gente debater, mas quero começar o seguinte, você estava na secretaria da Mulher e da Diversidade Humana durante o governo Jair Messias Bolsonaro, do qual havia ali as outras divergências em relação, sobretudo, à questão da diversidade humana. Assume Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, com aquelas imagens ali, de estar subindo a rampa com brasileiros e brasileiras representando vários segmentos, alguns deles da minoria da população brasileira, na verdade a subida da rampa com um indígena, com uma mulher negra, com uma pessoa com deficiência, enfim, revelando, foi o que passou a faixa, eles que passaram a faixa para o presidente Lula. É outra expectativa que você cria nessa relação? É outro sentimento que você cria em relação ao governo que está aí, ao ministério que está aí? É completamente diferente, nós vivenciamos esses últimos quatro anos sem nenhuma política nesse sentido e aí eu nem me refiro a dizer que é a política zero, né? É menos, é negativa, né? Porque nós tivemos o desmantelamento completo do Ministério das Mulheres, né? Que foi uma conquista do movimento feminista, isso foi completamente desarticulado. Nós tínhamos na Fundação Palmares, por exemplo, que é um dos outros pilares da secretaria onde atuo, que nós tínhamos uma pessoa que era racista, inclusive, e a política também para a população LGBT inexistiu. Tanto que nós, as gestoras do Nordeste, as secretárias de mulheres do Nordeste, fizemos uma carta para a transição, elencando que no Nordeste essas políticas não pararam. É curioso que mesmo com o governo federal sem ter nenhum trabalho nessa área, aqui no Nordeste não houve paralisação. Ao contrário, houve investimentos, houve crescimento dessa política, como é o caso da Paraíba. Mas foram feitas essas políticas com recursos próprios, por iniciativa dos governos, com apoio dos governadores, com o governo federal, não. Então a gente vê, sim, que é um momento novo, mas é um momento que a gente já vivenciou anteriormente. Só que nós tivemos no meio disso uma lição. Talvez nessa lição negativa, a gente tenha agora a dimensão do valor dessas políticas que nós ficamos por quatro anos, com o intervalo que foi prejudicial, que houve retrocesso e que vamos ter de reconstruir. Então o momento nos inspira, é um momento bom. Já há indicativos, já há alguns passos que demonstram que esse governo está comprometido com essa pauta. E aquilo que você cita, por exemplo, da passagem da faixa ser dentro dessa diversidade. Nós tínhamos lá uma diversidade muito bonita, inclusive uma mulher e uma mulher negra, catadora, ou seja, uma mulher periférica, digamos assim, de origem periférica, que faz a passagem da faixa junto com várias outras pessoas, numa representatividade do que é o povo brasileiro. O governador João Azevedo já declarou que pretende, e até criou, até desmembrou secretarias para melhorar o fluxo de relacionamento do governo do Estado diretamente com o governo federal. No seu caso específico, diante dessa nova conjuntura política, inclusive, você já tem ali agendamento para Brasília, já tem ali um roteiro para trabalhar em Brasília, e basicamente quais são os itens que vocês pretendem ou construir ou reconstruir ao longo dessa caminhada? Nós temos no Ministério militantes como nós, algumas delas, por exemplo, a ministra da mulher, Cida, é uma amiga, é uma militante feminista de longa data, que já atuou em dois outros governos, no próprio governo Lula, no governo Dilma, é uma mulher com quem já atuamos. Nós temos agenda já marcada com a ministra Aniele Franco, temos agenda já marcada... Agora para janeiro. Janeiro. Para o final de janeiro, nós já temos agenda com a ministra Aniele, né, para a questão racial, e já temos agenda também com a secretária nacional de políticas LGBT, que é Sami Similaha. Também já está confirmado, deve confirmar nos próximos dias, que a gente vai num momento só, a gente está tentando agendar por uma questão de economia também, né, com dinheiro público, agendar para o mesmo momento, no intervalo de dois, três dias no máximo. Então a gente deve conversar também com o ministro Silvio Almeida e também com a ministra Cida. Então estamos fazendo, já temos duas agendas confirmadas com ministérios distintos. Importante. Secretária, bem em linhas gerais, quais seriam as prioridades aí, as bandeiras e ações de pedido e reivindicação junto aos ministérios? Veja, nós temos já, o maior desafio em relação às mulheres ainda é o enfrentamento à violência, né? Então o ministério, nós já temos essa política aqui, vamos precisar ampliar essa política. Eu vejo que para o enfrentamento à violência nós precisamos conjugar algumas outras ações. Então me parece que preparar as mulheres para o mercado de trabalho é um desafio importante, nós queremos dialogar sobre isso, de encontrar mecanismos para esses projetos. Evidentemente, sem esquecer esse enfrentamento à violência, nós temos hoje um programa dos mais importantes na Paraíba, que é a Patrulha Maria da Penha, um programa feito no governo João Azevedo, iniciado em 2019, e que nós, já atendendo aí mais de 7 mil mulheres, não perdemos nenhuma mulher para o feminicídio. Então é um programa que dá certo, é um modelo que nós queremos apresentar em nível nacional e precisamos do apoio para ampliação. O governador já determinou, já havia determinado desde o final do seu primeiro governo e está no seu programa de governo, que esse programa vai chegar aos 223 municípios. Então para isso a gente vai precisar desse apoio também do governo federal, embora a gente tenha feito até aqui com recursos próprios, mas são bem-vindos os apoios. Então é algo nesse sentido. Bem como a população LGBTQIAP+, nós tivemos uma reunião recente do fundo das populações das Nações Unidas, em que foi dito por vários outros estados, por vários militantes, e que a Paraíba tem grandes equipamentos e tecnologia, como chamamos, na atuação de defesa da população LGBT. Essa população carece também entrar no mercado de trabalho, essa população precisa de qualificação, é uma população que fica fora do mercado porque o grau de escolaridade é menor, na medida em que um dos primeiros abusos que essa população em violência sofre é no momento escolar em que descobre a sua sexualidade. 13, 14 anos, muitos dessa população já desistem. Então não vai para o mercado de trabalho porque não tem o grau de escolaridade necessário. Então nós precisamos resgatar isso, ampliar a nossa casa, Cris Nagoa aqui na Paraíba, inclusive conta com pedagogos para poder fazer essa inserção, tanto no mercado de trabalho quanto na ampliação da escolaridade. Então é sobre esse conjunto de necessidades que iremos dialogar com os ministros e ministras. Do ponto de vista agora, para além das ações administrativas, de debates de bandeiras de pautas que estão ali no campo da progressista. O Congresso, um Congresso um tanto quanto de presença conservadora de senadores e deputados, há também uma, enfim, uma luta de vocês em relação a algumas pautas que estão ainda no campo legislativo? É, no campo legislativo o maior desafio é que a sociedade brasileira e também o Congresso, que é reflexo dessa sociedade, compreendam, por exemplo, a questão do aborto legal, do abortamento legal. É um tema sensível, difícil, a própria ministra Cida já disse que se colocarmos essa pauta hoje a gente perde. O Brasil já foi para as Nações Unidas dizer, olha, nós estávamos dentro de um conjunto conservador em que se retirava o direito das mulheres do abortamento legal, que eu me refiro a o quê? No caso de estupro, no caso de risco para a vida da mãe. Isso nós precisamos garantir, porque há dentro do Congresso Nacional uma discussão para que as mulheres percam isso. Tá, só para ficar claro, você está falando do consenso de Genebra. De Genebra, exatamente. Que é aquele consenso, enfim, internacional. Que é conservador e que volta atrás, né? Que o Brasil já anunciou que está saindo. Já se retirou. Já está gerando uma discussão em relação a isso. Mas aí eu lhe pergunto de forma bem objetiva. O governo Lula, quer dizer, ou o projeto agora, vocês defendem a modificação dos três itens hoje previstos em lei ou não? Ou seja, é só a preservação dos três previstos? Eu entendo que nesse momento da discussão política nós temos de preservar. Eu acho que não dá, sinceramente, é uma opinião pessoal, não é uma opinião do corpo inteiro, das feministas. As feministas querem avançar muito mais, mas eu compreendo que é um momento de um Congresso conservador que dependendo de como a gente se comporta, a gente pode perder conquistas. Então eu acho que essa garantia é muito importante. Mas na medida em que a gente tem uma outra pauta que é importante discutir com o Congresso, é debater gênero nas escolas. E aí a gente precisa eliminar aqui um conceito que não existe, e por nenhuma estudiosa do assunto no mundo, não há feminista, não há nenhuma pesquisadora tal da ideologia de gênero, é algo que não existe. O que existe é, nós precisamos que meninos e meninas, na mais tenham a idade, compreendam que mulheres devem ter os direitos iguais, devem acessar a sociedade do mesmo modo, que nenhum tipo de violência pode ser tolerada em relação às mulheres. Se nós fizermos essa discussão, que ela começa não só por entender esses direitos, mas compreender desde a linguagem sexista que está aí, até a maneira como se dirige, que as mulheres ficam fora de determinadas oportunidades, que não existe lugar onde só possam estar homens. Tudo isso nós temos de conversar nas escolas e devemos debater sobre as várias formas de violência, porque na hora que o menino compreender que às vezes aquilo que ele tem em casa, que naturalizou, que é uma violência que está ocorrendo, mas já está tão naturalizado que ele não leva isso como violência, portanto vai repetir, a escola me parece o melhor meio. Então eu acho que o Congresso, nós podemos avançar nessa pauta de incluir nas escolas o debate e a discussão sobre gênero, não no que se refere ao que chamam de ideologia, porque não é para se sobrepor a quem quer que seja, é para compreender os níveis de violência que estão na sociedade contra as mulheres e para que meninos e meninas e todas as pessoas compreendam que essas são situações que nós não podemos de forma alguma admitir e que possa construir uma sociedade igualitária de fato. Só a escola pode fazer isso. Bom, são muitos temas, são muitos assuntos polêmicos e delicados, deixa eu ir por partes aqui. Depois a gente retorna no debate do aborto, que inclusive tem decisão mais recente do próprio Ministério da Saúde, né? Em relação à questão da pauta de gênero, aqui para o Estado da Paraíba, a senhora defende particularmente como secretária da Mulher e da Diversidade Humana, a questão dos tais banheiros para permitir a entrada e a permanência opcional dos transgêneros, dos transexuais nos banheiros, seja masculino ou feminino, essa é uma pauta do governo João Azevedo ou não? Não, essa é uma pauta, vejam, nós na Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana temos de ter a responsabilidade de levar essa pauta, inclusive para dentro do governo. Qual é a pauta aqui? A população LGBTQIA, PN+, jamais discutiu um banheiro unissex, que é o que se tentou dizer. Isso não existe na pauta da diversidade. O que se quer é, mulheres utilizam os banheiros femininos, se preferirem assim, homens utilizam os banheiros masculinos. Qual é a grande divergência? A mulher trans é mulher e pode usar esse banheiro? Eu respondo que sim. Ela é mulher e pode usar esse banheiro. O homem trans é homem e pode usar o banheiro dos homens? Pode sim. Mesmo porque a gente precisa fazer... Mas é um limite que isso gera uma... Então, mas isso é porque a gente precisa compreender o seguinte, vamos fazer uma coisa bem prática aqui do entendimento do banheiro. Um dia eu fui abordado por um senhor na rua e disse, olha secretária, eu admiro muito, gosto muito do que a senhora discute, mas eu fico imaginando minha mulher entrar no banheiro e ter uma travesti. Ora, a sua senhora vai utilizar o banheiro, não é um compartimento fechado, onde as necessidades fisiológicas são naquele local em que ela fica sozinha? Da mesma forma que aquela senhora fica sozinha, aquela outra pessoa fica sozinha. Nós estamos falando de convivência. E aí a gente precisa ser sincero, eu não quero é tolerar a presença daquela pessoa. Porque do ponto de vista da minha segurança, do ponto de vista de eu utilizar, de eu não ser importunado, isso já existe, já é assim. Os banheiros da casa da gente, inclusive, são todos unissex, tá bom? Você conhece todas as pessoas. Existem outros modelos de banheiro unissex que não tem qualquer problema. Mas não é o banheiro unissex que se reivindica. É que quem é mulher, ela tem o direito de ser mulher em todas as suas atividades de vida, inclusive para as necessidades fisiológicas. Nós não podemos dar o direito para uma mulher trans ser mulher só até essa entrada aqui. A partir daqui ela não pode ser mais. Ela é mulher, entende? Ela é mulher nos seus direitos. Tanto é que a lei Maria da Penha protege essas mulheres. Uma mulher que os serviços que nós temos disponíveis na Paraíba, do jeito que atende as mulheres cis, como chamamos, atendem as mulheres trans. Então essa é a grande discussão que a sociedade precisa avançar. Precisa compreender que essa mulher e esse homem são mulheres trans e são homens trans. Portanto, podem usar os banheiros femininos e masculinos de acordo com a sua identidade. Como é que isso está na pauta do governo João para ser colocado na prática? Há uma sinalização do governador? Não há? Enfim, esse debate ainda não chegou na Paraíba. Isso vai ser instituído na Paraíba, na prática, administrativamente falando? Olha, isso na verdade já está acontecendo, né? A reivindicação por parte do Ministério Público. Na verdade, isso já está acontecendo. Os banheiros já são utilizados assim. O que é que a gente vê de polêmica que chega na mídia e que chega para a sociedade? É quando uma pessoa é impedida de utilizar esse banheiro. Quando ela é impedida de utilizar esse banheiro, as que denunciam, inclusive, têm sucesso para a utilização dos banheiros. Porque ela é uma mulher, então ela não tem que ter essa sua identidade questionada pela sociedade. Tanto que ela tem direito ao nome social, tanto que ela tem direito a atuar para mudar a sua certidão, né? O seu documento civil, ela pode alterar o nome. Então, se ela tem a garantia de direito... É isso no caso da transexual, mas e do transgênero? Então, mas veja, o homem trans e a mulher trans são pessoas trans, né? Que um é masculino, outro feminino, mas é a mesma coisa. A gente não pode visualizar isso do ponto de vista da vestimenta, da indumentária, né? É a identidade dessa pessoa. Ora, se eu me identifico como mulher, eu tenho todos os direitos que as mulheres têm direito. Se eu me identifico como homem, eu tenho todos os direitos que os homens têm. A gente ainda vai ter que avançar para a questão do não binário, né? Que não está na fronteira, né? Que não se identifica nem com sexo masculino, nem com feminino. Não devemos ainda tanto... Quer dizer, precisamos fazer o debate também, mas nem é essa a discussão. O que eu digo é que nós queremos dialogar com a sociedade, e isso a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana já faz. Já faz no âmbito da educação, dos processos de formação, da defesa dessas pessoas. Porque, veja, se eu digo para uma mulher trans que ela não pode usar o banheiro, isso é discriminação. O Supremo já pacificou quanto a isso, né? Então, não há que se discutir. Esse direito ela possui do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, ela vai poder usar. Há um governo, eu acho que compete fazer a defesa de todas as pessoas. Inclui-se aí também as mulheres trans e os homens trans. Aborto. O Ministério da Saúde revogou uma portaria do governo Jair Bolsonaro que obrigava os médicos, em caso de aborto por estupro, obrigatoriamente avisar as autoridades policiais. Levantou essa obrigatoriedade. Não precisaria mais dessa obrigatoriedade a partir dessa revocação. Então, isso fortalece, estimula, abre uma janela para abortos serem realizados fora daquelas três linhas, estupro, anencefalia da criança e risco de vida da gestante? Olha, a primeira coisa que a gente tem de compreender é que nenhuma mulher quer abortar. Ela, a circunstância que leva uma mulher a um aborto é sempre uma circunstância complexa, né? Não é que ela queira abortar deliberadamente. Ela precisa, muitas vezes, ela toma essa decisão, e é uma decisão que ela não precisa ter outra forma para ela colocar. O aborto acontece desde que o mundo é mundo. E, tendo ou não a proibição, sendo o crime ou não sendo, as mulheres continuam abortando. Nós temos cerca de 400 mil intercorrências de mulheres por ano no país, o que demonstra que é uma questão de saúde pública. Nós, aqui, não estamos defendendo que ninguém vá abortar. Nós estamos defendendo é aquela mulher que precise, que precise acessar isso, ela tem as condições de saúde sanitária adequadas. Mas que preenche os três itens da lei? Preenche os requisitos da lei. Porque o que nós temos de concreto aqui? Nós temos um sistema clandestino que faz aborto, né? E que nós nem recomendamos porque as mulheres sofrem, porque tem consequência, porque tem morte, porque tem uma série de coisas. E temos aquilo previsto em lei. O que previsto em lei, nós não podemos perder. Porque, veja, vamos raciocinar aqui o que é o previsto em lei. É o aborto, no caso, de estupro, que é uma indignidade você querer que uma mulher leve adiante uma gestação fruto de tamanha violência, é uma indignidade, não é? Não estou dizendo aquela mulher que desejar, nós respeitamos, né? A autonomia da mulher. Mas é uma indignidade você querer obrigar a isto. O caso de risco de a mulher morrer. Ora, primeiro a vida da mulher que nós temos de preservar. Por que ela tem que fazer uma escolha? Eu morro ou eu preservo a criança? Não. No caso, dá risco para a mulher, para a mãe. A lei também prevê. E no caso do feto, da anencefalia também, que é um feto que vai passar 12 horas vivo, em geral, poucas horas, e que vai sucumbir. Então, esse direito está na lei e esse direito as mulheres não podem abrir mão. Porque aí, sim, quando você começa a colocar, como fez o governo anterior, você coloca uma série de requisitos e de situações e de barreiras e de exposição para as mulheres, aí nós temos um problema, sim, que é tirar a garantia desse direito, colocando empecilhos para que as mulheres acessem esse direito que está na lei. Então, as portarias não podem ser maiores que a lei, né? Então, para ficar claro, assim, para que a gente possa entender, na verdade, então, o debate é para preservar a possibilidade das mulheres acessarem as três opções que já estão na lei. Vocês não querem avançar para além disso? Não. As mulheres querem avançar para além disso. Nesse momento, não. Nesse momento, nós temos uma tarefa hercúlea, que é garantia desse direito assegurado em lei. Por que as feministas, no mundo inteiro, reivindicam esse direito? Há pesquisas que demonstram que onde tem a regularidade, onde se regulariza essa questão, descriminaliza, pelo menos, os abortos tendem a diminuir. Porque um processo de abortamento não é só a mulher chegar lá e fazer o abortamento. Tem toda uma cadeia em torno dela que vai se verificar questões sociais, porque às vezes a mulher quer fazer um aborto porque ela não tem a condição de criar. Se o Estado chega, muitas vezes ela pode até recuar. Pode ou não pode, porque vai depender também dessa autonomia da mulher. E tem uma série de outras circunstâncias. Muitas vezes a mulher rompe um relacionamento de uma maneira trágica, de uma maneira com violência, mas há toda uma intervenção da psicologia que pode alterar isso. Então, se nós temos a legalização a que as feministas reivindicam, é uma legalização que garante a saúde das mulheres, que vai fazer com que a gente deixe de perder 400 mil mulheres, por exemplo, no ano, fruto de um aborto mal feito e das condições sanitárias inadequadas, das condições de saúde inadequadas. Nesse momento, como diz a ministra, eu acho que nós estamos muito mais para preservar os direitos do que avançarmos. Mas o debate vai avançar com toda certeza. Duas perguntas, até para a gente ir para o próximo bloco em outros temas. Duas perguntas. Um primeiro. Vocês têm a consciência que o presidente Lula, na campanha, se declarou contra o aborto e disse claramente que não ia avançar nessas pautas, que se elas avançassem, que fosse no Congresso. Isso é um debate de Congresso, se for para mudar a legislação. Ele saiu da pauta e eu compreendo que um gestor... O que é que acontece? O presidente da República, ou o governador, ou um secretário, uma secretária, tem todo o direito de ser contrário pessoalmente. Eu sou contrária pessoalmente, então não faço. Eu, particularmente, engravidei três vezes, tive três filhos, estão aí. Então, essa é uma decisão minha. Mas eu tenho que compreender quem tem uma visão diferente. O que eu preciso é criar condições para que as mulheres não morrem em consequência de aborto mal feito. E que isso seja tratado como uma questão de saúde pública. O presidente fez correto quando disse. Isso é um assunto do Congresso. E é lá que se dará o debate. Com os lobbies das feministas, com os lobbies dos contrários. O debate acontecerá lá. Mas em muitos países já avançou, outros ainda não. Eu acredito que esse é um debate que virá no tempo certo. Não creio que ele seja uma pauta nesse primeiro momento. E acho que nós temos questões muito difíceis de reconstrução dessa pauta, que até compreendo que ele não venha nesse momento. Não é o momento. E a outra pergunta é sobre o governo João. Aí já saiu. Porque essa é uma pauta que aí o governador não tem muito acesso em função de ser um debate federal e nacional. Porém, quando você menciona a existência de clínicas clandestinas de aborto, o governo e a secretaria têm informação disso? Trabalha para poder fechar isso? Tem um trabalho já que é algo ilegal? Ou é algo que se passa o olho? Não. Isso é uma discussão que acontece no mundo inteiro. Nós temos conhecimento de que no mundo inteiro acontece. Por que temos conhecimento? Porque o sistema de saúde recebe as mulheres quando dá errado. Então, se recebe as mulheres quando dá errado, quando tem algum problema, vai onerar o SUS, inclusive. Mas temos que socorrer a vida dessas mulheres. Ele vem para o sistema de saúde. Mas não necessariamente o governo não tem conhecimento. Se tivesse conhecimento, teria o dever, sim, como é ilegal, teria o dever, sim, de fechar. O papel do governo tem que compreender que independe da minha vontade, o papel de um gestor, independe da simpatia de A ou de B, aquilo que está dentro da lei, as instituições têm de preservar, o que está fora da lei, as instituições têm de combater. Então, a gente nem discute essa questão, não temos conhecimento aqui. De minha parte, eu jamais apoiaria que uma mulher fosse para dentro de um processo clandestino. A gente apoia dentro da legalidade. Mas o governo não tem a intervenção nessa discussão, porque é uma discussão federal. No entanto, se chega para os governos determinada denúncia de qualquer funcionamento de clínicas clandestinas, seja ela desse aspecto ou qualquer outro, se tiver um oftalmologista agora com uma clínica que não está regularizada, tem que ser fechada também, né? Tá, e secretária Lídia Moura, sempre muito bom conversar com você, porque você nunca nem foge de perguntas, esclarece sempre todos os temas aqui. Bom demais. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta conversando só. Um minutinho e a gente volta aqui no Rede Verdade.